Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito importante. O espetáculo que assistiremos ao vivo e a cores é o resultado do projeto Trilhas Sonoras da escola Trilhas, em parceria com a escola Estágio, que se uniram para que seus alunos ampliassem o olhar sobre o planeta e sobre as relações humanas e adotem atitudes que façam a diferença. O projeto envolveu os alunos em torno do tema O Ano Internacional do Planeta Terra, proposto pela ONU. As professoras traçaram a rota de uma viagem pelo mundo diverso e os alunos embarcaram nessa viagem com a carta da Terra em mãos. Que maravilhosa viagem. Troca de experiências, descobertas, vivências que foram registradas em fantásticos textos. E estes textos receberam vida através dos arranjos feitos pelos músicos Nélio e Alê, da Parambolé, das composições do querido amigo Milton Caram, do Tel, da Estrela e do Paulo Nadal. Foram muitas as mãos que enriqueceram este projeto. Assim, quero agradecer a Iaco pelo apoio constante ao projeto. As minhas filhas, Adriana e Caroline, pelo envolvimento e a Fernanda, que foi a grande responsável por este projeto e que não mediu esforço para sua concretização. Quero agradecer às professoras que no dia a dia despertaram o interesse dos alunos para novas descobertas. Ao coral estágio, ao coral adulto, aos alunos, grandes autores e verdadeiros pilotos desta viagem. Aos pais e mães, pelo apoio ao projeto. Às vovós, aos vovôs, às titias, aos titios. Aos funcionários, pela dedicação e trabalho incansáveis. A Fátima e a Luana, pela presença e reforço na cantoria. A toda a equipe que tornou possível este projeto. A Iva e a Maria Inês, diretoras da Escola Trilhas, pela parceria e confiança. As autoridades aqui presentes, pela presença motivadora. E a Deus, que garantiu a concretização deste projeto. Mundo diverso. Nós queremos reverter, juntos com vocês, esta situação. Vira mundo Curitiba. Vira mundo Diadema. Este mundo se equilibra com a paz e a união. Vira mundo Diadema. Este mundo tem problema, mas tem também a solução. A cidade tem que ter felicidade, trabalho, saúde, educação, amizade, respeito ao cidadão, água limpa, moradia e colaboração. Queremos ver valer, junto com vocês, a transformação. Vira mundo somos nós, de Atiba e Curitiba. A cidade é a nossa voz. Este foi o texto dos nossos pequenos autores. Apertem o cinto. Embarque com nossos autores nesta fantástica viagem pelo mundo diverso. E aí, vira mundo Curitiba. Esse mundo se equilibra com a paz e a união. E aí, vira mundo Diadema. Também a solução. Música Eu vou com meus amigos para a Serra do Mar Vou ver as maravilhas lá da Serra do Mar Essa cadeia de montanhas que é a Serra do Mar A risagem soberante, a natureza, o gigante Que formou os buracos cultural Água líquida, purinha, até parece um cristal Eu vou com meus amigos para a Serra do Mar Vou ver as maravilhas lá da Serra do Mar Essa cadeia de montanhas que é a Serra do Mar Eu vou com meus amigos para a Serra do Mar Eu vou com meus amigos para a Serra do Mar Olha só que maravilha Eu vou com meus amigos para a Serra do Mar Eu vou com meus amigos para a Serra do Mar São as minhas botas, minhas uvas de borracha Alcarina eu já sei, minha roupa tá engraçada Por favor me alcance, capacete e protetor Onde estão as minhas botas que eu não acho, meu amor? Está chovendo lá fora, bem quanto raio do céu Com corpos dele colocam a minha capa de herói Supercondutores de energia Supercondutores de energia Supercondutores de energia Supercondutores, supercondutores É uma ideia Já sentado Já sentado Se até baixo Cheio de moraço O cheio de paz Canta Gabiela, canta! Gabiela, canta! É o carácio A taforilha Gabi, o que eu acho? O que eu acho? Turma Tchau, tchau